Ganhamos todas, vamos abrir o nosso PEC 106+, bora lá Yei, bora lá Yei, manda o Messi, manda o Mbappé, bora lá! Fala rapaziada, Lux do FIFA Mobile na área, chegando com mais um vídeo. Rapaziada, vou trazer aqui meu último jogo, já ganhei as 14, falta só a última partida pra gente tá buscando o nosso jogador 106, o bug tá dando certo rapaziada, olha só o meu time aí, vai aparecer na tela. O que que eu fiz? Eu coloquei os jogadores mais fracos na reserva, coloquei a defesa, coloquei atacante na defesa pra não ter impulso e mudei, olha aí ó, coloquei os atacante de meio e os meio de atacante, pra eu ficar com ataque forte rapaziada. Essa é a melhor forma de tá ganhando, porque você não fica com ataque ruim, você fica com ataque bom e a sua defesa vai tomar gol, mas vai vir um time fraco, entendeu? Vai vir um time fraco e bora tá jogando aqui, porque nós abriu o PEC daqui a pouco, falta só essa vitória aí e é vitória garantida rapaziada, não tem jeito, beleza? Faz assim que é sucesso, coloca os atacante 80, 70 na defesa, você vai tomar gol, entendeu? Mas o importante é que você vai fazer muito mais do que vai tomar, deixa o goleiro bom rapaziada, não muda o goleiro. Põe o seu melhor goleiro lá, no meu Almartinhos, porque o goleiro é bugado, o goleiro pega todas, entendeu? Veio pra mim só time fraco, entendeu? Deu pra ganhar todas fácil, fácil. Então faz isso rapaziada, que vocês também vão conseguir tá ganhando todas aí e vai tá conseguindo seu jogador 106, fora os 1600 toque, né? Toque, né? Eu peguei os 1600 toque já, entendeu? Depois desse jogo aqui vocês vão tá vendo aí o vídeo de quem veio pra mim. Vem um jogador absurdo rapaziada, vocês não vão acreditar. Bora lá, tá terminando esse jogo. Olha lá, 14 a 8, fácil. Agora já vamos aqui pro... Receber o pacote de itens, né? Num passo estranho você ganha só dois num passo, você avança, é pouquinho, mas é melhor que nada. Bora lá, agora tá abrindo o pack. Vamos ver quem vai vir. Jogador 106 mais. Por favor, não me troca. Vamos lá, Bela, pra dar sorte, Bela. Clicou, bateu, clicou, bateu. Bora lá, vamos abrir. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Olha o que você fez. Eita, Rodrig, 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 Rodrig. Trollando sempre, né? Mas tá bom. Eita, olha o que você fez aí. Eita, terceira. Eita, infraso. E aí